O decanter é um dos acessórios mais desejados entre os enófilos, mas também é um dos que gera mais dúvida. Hoje eu vou te ensinar a como usar esse decanter e ainda eu vou quebrar um mito sobre decantação de vinhos. Fica comigo nesse vídeo. Olá, sejam bem-vindos ao canal da Evino no YouTube. Inscreva-se agora mesmo pra não perder os conteúdos que a gente posta aqui toda semana. Também já dá um like nesse vídeo e ativa o sininho. Eu sou a Jéssica Marinzec, eu sou o sommelier da Evino e hoje o nosso assunto é esse cara aqui, o decanter. Eu vou te ensinar a como usar o decanter e também algumas alternativas pra quem não tem decanter em casa. E aí, será que vale a pena mesmo investir em um decanter? Olha, o decanter é usado no serviço de vinhos há muitos anos. Hoje, os materiais mais encontrados são o vidro e o cristal. Mas ele também já foi produzido em prata, ouro e cobre. Antigamente, o decanter era peça fundamental no serviço do vinho. Por quê? O vinho era retirado diretamente das ânforas, ou seja, aqueles contêineres de terracota, e era levado no decanter direto pra mesa e os comensais, eles serviam vinho entre eles mesmos. Mas olha, foi só no século XVIII, ali na Inglaterra, que o decanter atingiu seu auge e é usado como nós usamos no dia de hoje. Ou seja, primariamente pra separar o líquido da parte sólida do vinho. Mas o que quer dizer isso? Os vinhos mais envelhecidos, eles formam uma borra no fundo da garrafa. Isso pode também ser gerado pelo tanino, que é uma proteína, um elemento existente em muitos vinhos, principalmente nos tintos. O tanino se polimeriza, ou seja, se solidifica e vai formando essas borras no fundo da garrafa. Mas não se preocupa, tá? Essas borras não fazem mal à saúde. E aí, vem a primeira função do decanter, que é o que o próprio nome já diz, né? Decantar. Separar o líquido da parte sólida. Agora, vamos ver como funciona isso na prática? Pra fazer a sua decantação, é relativamente simples. Você precisa de um decanter e da garrafa de vinho. Quando a gente vê uma decantação num restaurante, de uma maneira mais formal, o sommelier ou a sommelier desse restaurante vai ter aqui uma vela. Isso mesmo, pra gente observar o próprio resíduo, a própria borra desse vinho, pra quando ela estiver mais próxima aqui do gargalo, a gente para essa decantação. Eu tô num ambiente super claro, então eu posso seguir com a decantação dessa forma. E aí, você vai colocando todo o líquido do vinho no decanter e sempre olhando esse ombro, essa elevação aqui próxima ao gargalo da garrafa. Quando você começar a visualizar a borra, você já sabe que é o momento de parar a decantação. E aí, você vai deixar essa borra na garrafa, deixa ela aqui paradinha, e o seu vinho dentro do decanter. É chegado, então, o momento da segunda função do decanter, que é aerar o vinho. É saudável a gente girar o vinho dentro do decanter pra que o oxigênio entre em contato com o líquido e abra os seus componentes aromáticos. Faz super bem fazer isso pro seu vinho. Olha, algumas pessoas me perguntam qual que é o tempo ideal de decantação. Vocês sabem, né? A grande resposta no mundo do vinho é que depende. Mas eu vou te dar uma dica aqui. Entre 30 e 45 minutos pode fazer muito bem pro seu vinho aerar aqui dentro do decanter. Eu tenho o caso de amigo, de um amigo meu, sommelier, que deixou o vinho decantando de um dia pro outro. Porque o vinho era realmente um vinho mais fechado, mais complexo, e ficou super, super delicioso no dia seguinte. Daí, algumas pessoas me perguntam Jéssica, mas qual vinho eu devo decantar? Os vinhos mais jovens eu decanto? Será que vale a pena mesmo? E a minha resposta é, na dúvida, decanta sim. Lembrem-se que o decanter tem duas funções, que não só decantar, mas também de aerar, de trazer o seu vinho mais pra vida. Então não vai fazer mal decantar o seu vinho. Mas se você não tem um decanter na sua casa, não tem problema. Eu vou te dar algumas alternativas. Uma jarra de vidro também pode servir como um decanter. Caso você queira apenas aerar o seu vinho, você também pode usar a jarra, claro, mas existem alguns aeradores que você coloca no gargalo da garrafa, como esse aqui. Outra alternativa aí que eu uso bastante é deixar o vinho aerando na taça. Isso mesmo, deixa ele ali alguns minutos pra você perceber a evolução. Mas lembra que eu falei no começo do vídeo que eu ia quebrar o mito do vinho? É chegado o momento. Olha, essa daqui é uma dica extra que eu preparei pra você porque eu sou muito querida, né? Tem algumas pessoas que apenas abrem a garrafa de vinho e deixam ela ali aberta por 30 minutos antes de servir. Olha, eu sinto lhe informar que essa prática não faz a menor diferença no seu vinho. Abrir o vinho e deixar ele ali aberto não vai mudar nada os componentes dele. Isso porque o gargalo é muito pequeno pra aerar toda a sua garrafa. E aí, gostou de aprender mais sobre decanter? Você tinha alguma dúvida que a gente conseguiu sanar nesse vídeo? Se sim, deixe o seu comentário porque eu quero ler depois. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que quer aprender mais sobre decanter. Baixe o app da Evino agora mesmo, não perca as promoções dessa semana e garanta aí uma, duas, três garrafas de vinho pra você decantar na sua casa. É isso, obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!